São 55 dias sem um pinguinho de chuva em Goiânia. E esse período de estiagem impacta diretamente na vazão do rio Meia Ponte, principal manancial que abastece a região metropolitana da capital. Ele tá assim, baixinho, mostrando as pedras e as margens. No começo desta segunda-feira, a vazão do rio Meia Ponte registrou 4.496 litros de água por segundo, quando o ideal seria acima dos 6 mil. A vazão de agora é 40% menor do que a registrada no mesmo período do ano passado. O manancial de abastecimento já alcançou o nível crítico 1. E por isso, a Secretaria de Meio Ambiente de Goiás pode intensificar as medidas para evitar o desabastecimento. E isso inclui pedir para a população economizar água. Realmente é preocupante a situação. A população precisa, nesse momento, fazer o uso racional da água. O que é esse uso? Evitar o desperdício de água. Não é lavar a calçada. Então, evitar o máximo desperdício, né? Então, evitar a torneira que tá pingando. Apesar de parecer ser pouco, juntando essa torneira com uma população de 1 milhão e 200 mil habitantes, vira muita água, né? Então, realmente é preocupante. Se o nível crítico baixar para 2, as outorgas podem ser diminuídas pela metade. A situação crítica não se resume apenas à capital. Outras cidades do estado também estão sofrendo com a estiagem. Vários mananciais estão enfrentando criticidade. Níveis e vazões muito baixas. A gente pode colocar os mananciais em Rio Verde, Formosa, em Jataí. Então, em vários outros municípios, próximo ao Paraíso também, tem mananciais que já secaram. A previsão do Centro de Meteorologia indicava chuva para o dia 17 de agosto. Mas tem vento e massa de ar seco impedindo o suspiro de alívio. Nós estamos com a massa de ar seco, ela está se intensificando. E uma outra situação é que os ventos em altos níveis vai criar um bloqueio atmosférico, dificultando que essas frentes frias cheguem até Goiás. Ela chega no Brasil, a frente fria, sim, no sul do país. Chove no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina e em São Paulo. Mas ela fica com dificuldade de chegar aqui até o estado de Goiás. Em setembro, pode ter pancadas de chuvas isoladas. Mas o período chuvoso mesmo só deve firmar na segunda quinzena de outubro. Só que em Goiás, além da expectativa por chuva, ainda é preciso torcer para chover no lugar certo. Nós precisamos que a chuva caia acima de Goiânia. Então, em Umas, em Taosul, nos 10 municípios que colaboram aqui com a vazão e o nível do Rio Meia Ponte. Então, precisamos que essa chuva caia lá. Tem um endereço, tem que ser o endereço certo.